Olá, pessoal! Neste vídeo eu vou fazer uma breve, mas muito breve, 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 introdução ao HTML, certo? Só para vocês terem uma noção assim, bem geral, do que se trata esta tecnologia, ok? Para ilustrar o que é o HTML, eu trouxe aqui uma página HTML, ou eu trouxe um código aqui HTML, certo? Agora, nesse código, qual é a ideia aqui? A ideia é construir, a ideia do HTML é poder construir as páginas que existem na internet, beleza? Nesse caso, aqui eu tenho uma página muito simples, que ela tem um formulário, ou seja, ela tem campos de texto, né? Cada campo de texto aqui eu coloquei um rótulo, está vendo? Um rótulo, e coloquei uma entrada de texto, né? Para o usuário digitar um texto, né? E esse texto, na verdade, é um campo numérico, né? Esse aplicativo aqui, ó, esse código aqui é para construir, esse código constrói uma aplicação bem simples para calcular o IMC. E a entrada, né? Eu posso colocar inputs, está vendo? Nesse formulário. E essas entradas, elas vão servir para o usuário entrar a informação da altura e da massa, beleza? Então, o HTML de modo geral, né? Essa linguagem HTML, essa linguagem de marcação, ela vai definir como construir as páginas, né? Então, a medida que eu vou escrevendo essas tags aqui, ó, eu vou, de alguma forma, conseguindo expressar como o... Digamos, como o HTML, ele vai montar, vai estruturar as páginas aí no navegador, beleza? Então, o HTML é composto de tags, está vendo essas marcaçõezinhas aqui? Cada tag, ela tem um significado, né? Por exemplo, aqui a tag HTML, ela começa realmente onde começa e termina o documento, o código HTML-C, né? O começo geralmente abre, é menor, né? Nome da tag e maior, ou seja, abre, tag, menor, fecha, né? Fechar o fim da tag, né? Toda tag começa com o nome da tag, o menor e maior. E para fechar a tag em si, é essa barra aqui, né? Então, por exemplo, essa tag body, né? O corpo do documento, realmente, né? O corpo do documento, ele tem o início, né? E tem aqui o fim, né? Tanto que o navegador, o editor de texto aqui, eu posso suprimir, né? Posso encolher aqui esse código, beleza? Por exemplo, eu quero colocar um código JavaScript aqui dentro da página HTML. Quero que a página HTML, ela consiga rodar um código JavaScript. Então, eu tenho essa tag aqui, ó, script, onde começa o código, barra script, onde conclui o código, beleza? Formulário, ou seja, uma sequência de campos para entrar dados, né? Então, tem o formulário, tem os rótulos, tem as entradas do formulário, rótulo, outra entrada, né? Ah, eu quero colocar um botão também. Então, tem aqui também uma tag relacionada ao botão. Ah, eu quero que esse botão tenha um evento. Então, eu tenho, ao clicar no botão, eu vou fazer alguma coisa. Então, eu posso linkar o clique do botão, né? Ao evento de clicar no botão, a uma ação, e a ação que será executada, está relacionada aqui nesta função aqui, beleza? Um parágrafo também, um P, né? Então, aqui a gente tem uma ideia geral de como funciona as páginas HTML por trás, né? Então, vocês estão acostumados a visualizar, digamos assim, a página na frente ali, tudo bonitinho, os campos, os formulários, os botões, mas ok, como é que tudo isso está descrito, como está formalizado, como está definido atrás da página. Então, aqui é um código, né? Bem simples, HTML. Então, toda página que vocês acessarem, com certeza, tem um código HTML que faz com que ela exista, beleza? Então, é isso. É uma visão bem geral, só para a gente ajudar aqui a ter um ponto de partida, né? Sobre essas tecnologias. Uma coisa, uma observação que é extremamente importante é que não precisa decorar todos esses tags, não, né? Na internet, todas essas tags aqui, ó, na internet tem muita documentação, mas muita documentação mesmo, muitos sites, muitos cursos que explicam bem direitinho o que é cada uma dessas tags, né? Então, o que é importante é saber que existe uma linguagem de marcação que define toda a estrutura das páginas HTML. E se vocês quiserem aprender mais, tem realmente muitos cursos aí, muitos vídeos no YouTube, então, existe uma riqueza de material para, digamos, estudar, para compreender, para avançar mais sobre esse assunto, né? Sobre essa construção de páginas HTML, beleza? Então, é isso, pessoal. Obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo.